Fique por dentro, entrevista. Na entrevista de hoje nós recebemos o oftalmologista doutor Leôncio Queiroz Neto, doutor Queiroz que já esteve conosco em vários momentos por aqui, vai falar sobre óleos saudáveis, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Hoje a gente está falando aqui sobre o uso de óculos ou não, o pessoal está contando para a gente se tem dificuldade para enxergar de longe, de perto, e a gente queria saber, quando andamos pela rua a gente vê muitas pessoas usando mais óculos do que antigamente. Isso é devido ao nosso estilo de vida que mudou mais tempo aí em frente ao computador, ou é devido que as pessoas estão descobrindo mais que precisam de óculos, que a medicina avançou? Eu acho que as pessoas estão se conscientizando de que precisam usar óculos, né? Não só o design avançou, a oftalmologia avançou, mas a conscientização é muito importante, porque o mundo de hoje, o mundo corporativo, as nossas necessidades, realmente mostram que a visão é muito importante para o nosso relacionamento com o meio ambiente. Após os 40 anos, todo mundo precisa de um óculos de perto. Hoje, nós usamos muito o celular, os smartphones, os tablets, os microcomputadores, e que geralmente estão na meia distância. Então, sempre também nós precisamos de um óculos após o aparecimento da presbiopia para que a gente tenha uma boa visão. E a distância também. Bem, nós precisamos de usar o óculos com filtro ultravioleta nos dias ensolarados, porque a radiação UV, ela realmente pode trazer problemas a longo prazo, que vai acumulando a carga radioativa de doenças oculares que podem aparecer depois, aí na terceira idade. Ótimo, doutor Queiroz. E no caso, por exemplo, da pessoa que tem que usar óculos e não usa, ou então descobriu um pouco tardiamente que precisava, a falta do uso do óculos, ela pode agravar ainda mais o problema? A falta do uso do óculos, muitas vezes, traz cefaleia, traz um desconforto visual muito grande, as pessoas têm astigmatismo, pode ter muita fotofobia, aquela intolerância à luz, e tem um dia que eu acho que ele acaba se rendendo à necessidade do uso do óculos. Ótimo. E, doutor, outra questão que a gente falava aqui é sobre cuidar da nossa visão muito mais do que na parte exterior, mas interior também, né? Não só o uso do óculos aí pendurado nas nossas orelhas, mas também aquilo que a gente ingere. De certa forma, para ter uma visão boa, óleos saudáveis, a gente pode consumir, talvez, alimentos ou então vitaminas. Estava muito na moda, né? A gente falava, é pessoas comprarem vitaminas nos Estados Unidos, que são mais baratos, para ajudarem na visão. Isso realmente contribui? Olha, existem alguns casos, como a degeneração macular ligada à idade, que geralmente aparece aí em torno dos 60, 70 anos de idade, que atrapalha muito a visão central. Sem dúvida, há necessidade de uma complementação com luteínas, elxantinas, que encontram-se nos alimentos aí, nas verduras com verde escuro. Sem dúvida, a linhaça também, o óleo de linhaça, corrobora muito para diminuir o óleo seco, nos casos que são necessários, então, o consumo. E temos uma série de vitaminas que também ajudam. Mas sempre uma alimentação balanceada, uma alimentação rica em legumes, verduras e alimentos não gordurosos, traz muitas vezes as nossas necessidades diárias. Ótimo. Quanto mais próximo do natural, melhor a gente sabe o que está fazendo para o nosso organismo aí em todas as áreas, né, doutor Queiroz? Agora, quando o senhor fala para a gente da questão, a partir dos 40 anos, né, o pessoal vai começar a precisar ir de óculos para perto e tudo mais, também uma coisa que acontece muito com uma certa idade é a questão da catarata. A gente vê muita gente passando por cirurgias desse gênero. E o nosso ouvinte está fazendo uma pergunta. Ele disse que da família dele, várias pessoas já passaram por isso e ele acredita que também vai chegar a hora dele. E a pergunta é, na aplicação entre o cristalino importado e o nacional, há alguma diferenciação? Bom, em primeiro lugar, a catarata geralmente ela aparece após 55 anos. Nós sabemos que a radiação ultravioleta pode aumentar em até 60% as chances da catarata. Hoje, no Brasil, nós fazemos diagnóstico em torno de 120 mil novos casos de catarata a cada ano. Sim. E operamos em torno de umas 360 a 380 mil cataratas por ano. Deveríamos até operar mais. Hoje, nós temos, na correção, para completar o tratamento da catarata, faz-se necessário o implante dessa órtese, que são as chamadas lentes intraoculares. E nós temos uma grande especificidade de lentes, modelos distintos de lentes, com tecnologias e indicações. Hoje, é necessária uma boa miometria prévia para saber o grau dessa lente. Temos que estudar muito bem a tomografia, a curvatura da córnea, as aberrações cornianas, para saber qual é a melhor lente para cada paciente. E nós temos lentes nacionais e temos lentes importadas. Então, nós temos que realmente fazer um estudo para saber qual é a melhor tecnologia para o paciente ter uma melhor visão no pós-operatório. Hoje, nós temos a possibilidade das lentes de focos múltiplos, das lentes trifocais, que após a cirurgia de catarata, você pode ficar enxergando a distância, a meia distância e da maneira proximal também. Ótimo, doutor Queiroz. Muitas questões, principalmente na área da saúde, são avaliadas caso a caso. Agora, na questão dessa cobertura da cirurgia da catarata, o senhor falava para a gente sobre o alto número de operações que têm sido feitas ao ano, até que poderiam aumentar. Como, por enquanto, está na área pública, essa cobertura das cirurgias de catarata tem atendido à população, há uma fila de espera para a cirurgia? Olha, nós já tivemos uma época em que nós tínhamos mutirões, nós tínhamos um incentivo maior do próprio Ministério da Saúde para cirurgias de catarata. As cirurgias estão ocorrendo, mas num número menor do que pensávamos. Por isso, existe ainda, em diversas regiões do país, uma demanda reprimida por cirurgias. Ou seja, os portadores de catarata têm regiões que estão ainda esperando mais de 18 meses, em torno de 12 meses por uma cirurgia. Certo, doutor. E quanto a esse alto número, a gente sabe que toda cirurgia é um risco, mas também como a medicina tem cada vez se aprimorado, e as cirurgias têm sido frequentes, a gente vê também que os casos de erro são bem baixos, se comparado com os acertos. Mas, recentemente, eu tive uma experiência de uma vizinha minha que passou por cirurgia da catarata e, infelizmente, perdeu a visão de um olho, né? E eu queria que o senhor contasse para a gente como que é a cirurgia da catarata, o procedimento antes, ou a própria cirurgia e o pós-operatório, que tipo de cuidado que a gente pode tomar? Isso não é usual. A cirurgia da catarata hoje é uma cirurgia que está bem estendartizada, é uma cirurgia de caráter ambulatorial. Podemos praticá-la com laser ou também com ultrassom, que os resultados são excelentes na restauração da visão. Mas, sem dúvida, os exames pré-operatórios fazem necessários para você ter uma boa indicação. Temos que ver os remédios, os medicamentos que essa pessoa faz uso e também o seguimento de um ou dois colírios no pós-operatório por uns 15 dias. Não pode ocorrer, como em todo o processo cirúrgico, nenhuma banalização. E sempre há uma boa higiene, uma boa asepsia é fundamental. E, doutor Queiroz, tem como a gente medir os casos de acertos e de erros? Há uma quantificação? Há um número que a gente já tenha preciso quanto a isso? Sem dúvida. Hoje, a cirurgia de catarata tem êxito em mais de 90%, 95% dos procedimentos. Sim, a gente percebe isso conversando com muitas pessoas ao nosso redor. A gente falava aqui no comecinho do programa, tem os dois avós que já passaram por isso e se sentiram muito melhor, puderam até abandonar o óculos, porque aproveitando para fazer a cirurgia da catarata já repararam outros problemas oculares. Aqui mesmo, na própria rádio, muitas pessoas já passaram pela cirurgia e se sentiram muito satisfeitas, a gente tem percebido que o grau de satisfação com a cirurgia é bem alto. E agora, na questão da higiene dos olhos, doutor, tem como a gente conseguir ao menos retardar o aparecimento de algum problema na nossa visão? Tem como a gente cuidar dos nossos olhos? Há precauções? Sim, sem dúvida, não devemos tocar os nossos olhos, coçar os nossos olhos. Os usuários de lentes de contato têm que ter muito cuidado com a sepsia, com a limpeza, com a higiene das lentes. Não devemos fazer uso de colírios sem uma prescrição do médico, do oftalmologista. São esses cuidados que a gente tem que ter, porque a visão é responsável por 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente e a qualidade de visão está intimamente ligada à sua qualidade de vida. Eu queria agradecer aqui o tempo que o doutor Queiroz ficou com a gente. Se ele quiser acrescentar algo aqui também no final, o espaço é seu. Não, um bom dia a você e a todos os seus ouvintes aí da Rádio Transmundial. Nós que agradecemos e até a nossa próxima entrevista. A Rádio Transmundial A Rádio Transmundial